Olá meus amados, hoje é o nosso nono dia da novena de Santa Faustina, chegamos ao final desta novena maravilhosa, amanhã dia 5 de setembro dia de Santa Faustina e hoje nós encerramos esta caminhada de nove dias que fizemos aqui com ela nesta novena, eu tenho certeza que muitas graças e bênçãos já estão sendo providenciadas e que serão derramadas sobre nós, mas se a sua graça não chegou, não desanime da oração, não desista de lutar pela sua graça, continue pedindo, continue rezando, Deus tem o tempo e a hora e no tempo certo, na hora certa, com certeza a sua graça chegará na tua vida e será pela intercessão maravilhosa de nossa querida Santa Faustina. Iniciemos este último dia da novena juntos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, Amém. Peçamos a presença do Divino Espírito Santo conosco neste momento de oração. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Nono dia. Devoção à Mãe de Deus. Mãe de Deus, diz para Santa Faustina, Nossa Senhora diz, Vossa vida deve ser semelhante à minha, silenciosa e oculta, continuamente unida a Deus, em súplica pela humanidade e a preparar o mundo para a segunda vinda de Deus. Irmã Faustina, ó doce Mãe de Deus, vós sois o modelo da minha vida, vós sois minha aurora brilhante, em vós mergulho toda enlevada. Ó Mãe, Virgem Imaculada, em vós vejo refletido um raio de Deus. Vós me ensinais como amar o Senhor em meio às tempestades. Vós sois meu escudo e defesa contra o inimigo. Santa Faustina, a filha mais fiel da Mãe da Misericórdia, esconde-me sob o manto para me levar a Jesus. Ensina-me a participar da sua vida e missão, de mostrar ao mundo a misericórdia do Pai Celestial. Desejo, como Maria, dar aos homens a misericórdia encarnada e preparar o mundo para a sua nova vinda. Amém. Então a novena encerra com Santa Faustina dizendo, conversando um diálogo com Nossa Senhora. Ela também via Nossa Senhora, ela também via Maria Santíssima. Maria falava com ela, e a nossa novena de hoje termina pedindo que Maria seja um modelo de vida para nós. Que nós nos coloquemos debaixo da proteção do manto sagrado de Nossa Senhora. Assim como Santa Faustina sempre fazia. Aqueles que se aproximam de Nossa Senhora, também se aproximam do seu filho Jesus, porque Maria nos leva para Jesus. Então que nós tenhamos este amor por Maria, como também teve Santa Faustina e cultivemos no nosso coração esta devoção pela Mãe de Jesus Misericordioso. Oração final para todos os dias. Neste momento, eu gostaria que você colocasse o seu pedido para Jesus pela intercessão de Santa Faustina. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Faustina, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.